Nossa, nossa A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tive coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Felícia, felícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Vai dar uma república A minha espalha na casa do mundo E você não sabe Como? Assim você me mata Com alegria Ai, ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Felícia, felícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Obrigado.